Esse aqui é a Vestrom 650, uma motocicleta que já está há um bom tempo no mercado aqui no Brasil, mas você passou por uma modificação importante em 2012. Esse aqui é o modelo de 2013, que é o que está valendo, está no mercado por aproximadamente R$ 34 mil, lógico, dependendo da sua capacidade de negociação e da região do país em que você está. Agora, o que é bacana nessa motocicleta? É a proposta de dual purpose, né? Você poder usar tanto na terra, quanto na cidade, quanto na estrada, quer dizer, não funciona nem dois, né? São três aplicações possíveis. Essa pegada mais offload tem a ver com o tipo de pneu que foi escolhido para montar nela, também com a roda, a 19 na frente, 17 atrás, bem interessante essa comparação, dá mais confiança para você usar mesmo no offload, mas eu não diria que é uma máquina para você usar, para pegar trilha, né? Para pegar trilha urbana e para fazer viagens. Aliás, a própria Suzuki fez essa proposta, né? No acabamento específico desse modelo que eles investaram para esta avaliação, tem um acabamento chique, ele tem uma proteção maior aqui no para-brisas, tem também uma proteção de carga que eu recomendo totalmente para essa moto. Além de ser uma peça muito bonita, ela proporciona realmente uma boa proteção para o motor, para o escapamento, filtro, quer dizer, é uma proteção que eu acho que vale para qualquer versão que você comprar. Essa aqui tem essas malas laterais, tem também o baú aqui atrás, lógico que aumenta muito a capacidade de carga e para a viagem, se você não for um pernular em termos de carregar as coisas e comprar durante a viagem, você vai ter espaço de sobra. Tem uma coisa interessante aqui, que é a regulagem da suspensão traseira, pré-carga de mola, muito fácil de ser utilizada, acho que é um dos destaques na modificação que o modelo sofreu. Ela ficou um pouco mais leve, ela tem uma boa agilidade, interessante que são 67 HP de potência no motor V2, V-twin, né? E que funciona muito bem, tanto na cidade quanto na estrada. Na cidade, aliás, me impressionei, porque apesar do corte dela impressionar, parece ser uma coisa pesada e tal, não, ela fica bem boa para você usar no meio do trânsito, no meio dos carros, para passar nos corredores, não tem o menor problema. Aliás, a posição do guidão também ajuda você estar sempre acima dos espelhos dos carros, lógico que não dá para ficar abusando, né? Abusar no meio do corredor, não é para quem é motociclista, né? Para outro tipo de doido. Mas a proposta dessa motocicleta é muito interessante. Então você, com esse investimento aí, você consegue ter uma motocicleta para usar tanto na cidade quanto para viagens, né? E se você quiser se aventurar numa estrada de terra, você não vai ter grandes problemas. Mas lógico que ela não é uma mototrail, não é desenvolvida para isso. Mas ela atende muito bem essa necessidade, se ela não for o custo total. Bacana também, na questão do conforto, o tipo de banco, né? Um acampamento muito legal, só que eu, particularmente, achei que ele é muito largo. Ele poderia ser um pouquinho mais estreito, um desenho um pouquinho diferente, não sei se só do banco, de toda motocicleta, para proporcionar uma estabilidade maior para quando a gente para. Eu tenho 1,77m de altura, consigo colocar os pés bem no chão aí, mas eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de estreitense, ela poderia ser um pouco mais estreito para dar mais esse contorno. Gostei do painel, é um painel muito bom, segue as tendências aí, contar giros analógico, né? Analógico e também o mostrador digital de velocidade, tem relógio de hora, tem posicionamento de marcha, ou seja, é um painel que resolve muito bem a vida para esse tipo de motocicleta aqui. posição de pilotagem, apesar do que eu falei do banco, ele é muito boa, muito confortável, o freio funciona muito bem em qualquer situação, com 310mm aí nos dois discos dianteiros, né? Um pouquinho menos atrás, mas ele funciona com um equilíbrio muito bom, além de ter o ABS. Então, se há uma coisa que dá para recomendar na compra dessa motocicleta, é lógico o ABS, e esses valeiros aí que realmente você fica definitivamente com a máquina para fazer todo tipo de aventura. E para quem está pensando em investir essa quantidade de dinheiro aí para comprar uma motocicleta, eu acho que você fica bem atendido para qualquer circunstância. Lembrando que nessa faixa de cilindrada e de preço, tem muita coisa no mercado, vale dar uma pesquisada, procura fazer um test drive para você se sentir melhor com a motocicleta, com essa coisa da altura, o torque, às vezes a pessoa se sente muito, acha que esse torque aqui não é bom, são 8 kg, então são 6 kg de torque, um pouco mais de 6 kg de torque, funciona para mim, na minha opinião, funciona muito bem, mas tem gente que gosta de uma pegada um pouco mais forte. Mas nessa faixa de cilindrada a gente está bem atendido e essa é uma bela opção. Música